Música O assaltante Arley Halisson Santos de Lima, 28 anos, foi atropelado e preso após fazer um roubo em um restaurante da Rafael Vais Silva com a rua Fons Pena, no bairro São Cristóvão, em Porto Velho. Informações dão conta de que o ladrão nesta moto chegou ao estabelecimento comercial, sacou um revólver e anunciou o roubo. Ele levou três celulares e a quantia de mais de R$ 100 das vítimas do local. O criminoso em seguida saiu em fuga na moto, mas começou a ser perseguido por um motorista aplicativo que testemunhou o crime. O cidadão, durante a perseguição, acabou atropelando o criminoso na Nações Unidas com a rua Pau Leal. Mesmo assim, Arley saiu em fuga a pé e só foi preso pela Polícia Militar, já na rua Marechal Deodoro, com a Avenida 7 de Setembro. Ele portava este revólver usado do assalto e também estava com os objetos das vítimas. O assaltante foi apresentado à central de flagrantes. Arley disse de facção. E ainda deu um tchauzinho para a câmera, fazendo o gesto típico do comando vermelho. Pegaram de Manaus, né, mano? Fazer o quê? Pegaram de Manaus e agora tem que puxar o menino. Estava fazendo roubo aí. É. O que é que tu roubou aí? É o que é, mano? Você tem até o fio, pô. Estava só tu na parada aí? Ah, só eu, mano. Estava armado com revólver aí. Estava. Você é de Manaus, né? Estou, estou de Manaus. E os caras mais populares de Londo, eu sou eu mesmo. Tanto que se empregaram, né? Tem tanto trabalho para a gente pegar e pegar agora. Tanto que se empregaram, né? Tem tanto trabalho para a gente pegar e pegar e pegar, porque a gente tem muito bem.